Sofrer, eu não vou me envolver Você é só rolê DJ Nilton X Oh, melhor DJ produtor do Brasil Eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Tá gostando, né? Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada